Olá gurias, tudo bom com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou fazer como eu faço minha sobrancelha O vídeo de como eu faço minha sobrancelha, tá? Eu espero que vocês gostem, é bem legal, bem útil pra vocês E pra quem quer algumas sombras, algumas dicas de como tirar e de como preencher, tá bom? Então é isso, acompanha comigo Bom, então vamos começar A primeira coisa que eu faço é tirar os pelinhos que estão tipo sobrando, né? Tipo esse daqui, ó, sabe? Daí eu tiro com a pinça mesmo Então eu pego os pelinhos e tiro Então eu vou tirar todos que estão sobrando Eu só vou tirar mesmo, meu normalzinho, assim Bom, com a sobrancelha feita Essa é sempre mais difícil de fazer e tal Não sai toda essa Então eu vou preencher a sobrancelha agora Eu gosto de usar duas sombras, tá? Essas duas aqui da Sephora Com um pincelzinho assim, ó De sintéticozinho Aí eu pego as duas sombras Pego o meu espelhinho E preenche Eu preenchei só essa Essa aqui eu vou deixar assim, tá? Eu preenchi assim, ó Eu vou seguindo O formato da minha sobrancelha E fazendo o pelinho Aí eu pentei ela Com uma coisinha de rímel Assim, lavadinha Eu tenho a espelha Então eu perdi O que eu comprei no kit de pincéis Aí eu pentei pra cima E pentei pra cá Pra ajeitar E também dou uma esfumada Nessa sombra Não ficar tão pá Entendeu? Aí depois que eu faço, ó Olha a diferença Aí depois que eu faço Eu gosto só de passar Uma sombrinha clarinha Essa que eu vou usar É que eu sempre uso Debaixo da sobrancelha Deixa eu pegar o meu espelhinho E pronto Gente, olha a diferença E agora eu vou fazer a outra E aí eu já volto Pra mostrar pra vocês As duas feitas E olha a sobrancelha feita Dá uma super diferença no rosto De começo, assim Fica parecendo uma palhaça Quando vocês fazem Mas depois vocês acostumam Eu adoro fazer, ó Eu acho que dá super diferença No rosto Quando tira a sobrancelha Deixa o rosto mais limpo Assim, então eu nunca mais Espero o fim do mês Pra tirar com a cera Eu já vou e tiro o copinho Sei lá Que daí, daí Menos Depois que no final Do mês com a cera Que só puxa a pele Não puxa mais cera Entendeu? Então Não puxa mais pelo Não puxa tanto pelo Daí eu gosto Então foi isso Gurias Espero muito Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Clique no gostei Pra mim Se inscreve no canal E foi isso Até amanhã Beijo Tchau